Vamos lá à discórdia! Um diz-se, outro não, ninguém perde a razão, isto não tem, ou posta a oposição, ontem bom, hoje é mal, que se passa aqui, um diz-se, outro não, ninguém perde a razão, isto não tem, ou posta a oposição, ontem bom, hoje é mal, que se passa aqui, é sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há concórdia, sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há concórdia, muitos matam, outros volam, mas esta tropa andou toda na mesma escola, Se uma frouxa, outra mal, todos roubam da minha sacola, muitos mata, mata, outros volam, mas esta tropa andou toda na mesma escola, se uma frouxa, outra mal, todos roubam da minha sacola, Um diz-se, outro não, ninguém perde a razão, não, 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 não. O posta a oposição, ontem bom, hoje é mal, 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 um diz-se, outro não, ninguém perde a razão, não, 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 não. O posta a oposição, ontem bom, hoje é mal, 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 é sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há, não há concórdia, é sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há concórdia, É sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há concórdia, é sempre assim nesta discórdia, não há, não há, não há concórdia. Vale tudo para vencer Vale tudo para vencer na luta por poder Magia faz magia, faz-te adormecer E simulados de todos os partos ao adentro E vale tudo para vencer na luta por poder Para lá, duvira! Vem, é boa! Vem, é boa! Mas é só uma! Reggae, uma! Mas tens de uma! Não estás só! Mas é só uma! Reggae, uma! Mais uma! E a da reggae, reggae é da liberdade e amor Ela soltou as amadas e das cordas fez música com cor E a da reggae, reggae é da mulherada Arrebatando o nosso reino de mar És música da paz Chega antes da meré Agarrada à sua fé E é de unha de pedentes Que luta contra as correntes Mortes é da luz de aço Do sistema de esquemas E oferece o seu abraço Livre de problemas Não estás só Mas és só uma! Reggae, uma! Reggae, uma! Vai mais uma! E a da reggae, uma! E a da reggae, uma! E a da reggae, uma! Tem que adeus! É de l van? Segundo a reggae! André! Escuta! Preste atenção! Liberte-te boas lives Eu trego ao coração Escuta! Presta atenção! Respeita terra-me oute de criação Escuta! Presta atenção! Liberte-te boas lives Eu trego ao coração Escuta! Presta atenção! Respeita terra-me oute de criação As folhas, as vidas, mãe Naturezas, forças, peguei Se todo mundo sopra as mentes As folhas, as vidas, as vidas, mãe Naturezas, forças, peguei Se voa o mar, é que essa terra Rega o sol, germina Escuta, presta atenção, liberta, por os luzes entrega a ação Escuta, presta atenção, respeita a terra mãe, ela é criação Escuta, presta atenção, liberta-te, boas vibes, entrega o coração Escuta, presta atenção, respeita a terra mãe, ela é criação Escuta, presta atenção, respeita a terra mãe, ela é criação Escuta, presta atenção O que é isso? 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 Então põe esse corpo a mexer e dança, dança Dança até voltar a ser criança, yeah Então põe esse corpo a mexer e dança, dança Dança até voltar a ser criança, yeah Então sinta o teu corpo a me livrar, senta a energia no ar É a vibe positiva que te toca e tu não vais aguentar Então sabe esse jeito de criança, criança Canta, dança e avança, dança Quem canta seus males se espanta Quem dança por gosto não cansa Só sai e dança negativa Aceita e diz sim à vida E dança connosco depois do sol posto Limpa as lágrimas do rosto e brilha, brilha Brilha, 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 brilha Eu me escale peito, então põe esse corpo a mexer Dança, dança, dança Dança até voltar a ser criança, yeah Eu me escale peito, então põe esse corpo a mexer Dança, dança, dança Dança até voltar a ser criança, yeah O novo pano que é que já está aqui Não é só para entreter Com o nosso grupo queremos te fazer ver, yeah Queremos te estremecer, abandonar-te a estrutura, dar-te a abertura Não venho com candura A minha voz é rota e dura Num discurso de loucura vamos cantar E num discurso de loucura vamos dizer E num discurso de loucura vamos apontar o que ninguém quer ver No discurso de loucura vamos cantar E num discurso de loucura vamos dizer E num discurso de loucura vamos apontar o que ninguém quer ver É ritmo e poesia vão no azul de cada dia A magia está no som, mensagens da melodia Bate no carrão do teu peito, vei tu Balança, dança sem preconceito, ah, ah Ganha consciência, ah, ah, ah Yeah E dança até voltar a ser criança E dança, 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 dança até voltar a ser criança Yeah E dança, põe esse quarto ao mochete E dança, dança, dança até voltar a ser criança E num discurso de loucura E num discurso de loucura E num discurso de loucura Encentrar a ser criança P years de loucura Estabnado a ser ISBN Reventparada Estabnado a ser trials Fala de várias coisas da nossa cultura Tentámos falar de tudo um pouco Até fala do rancho Quando elas dão a bola Roda, vira, que sai a gira, mas pesa Mas quando ela trava, ela prende nanco E aquilo via as suas pernocas todas, é ou não é verdade? Vamos lá embora Pobo que lavas no rio Não escondas o teu sorriso Vem comigo para a rua Para virar a tua cultura Vem! A rua da terra, dos maros Padroeiros, santos populares Foi a tua mão na minha Para te vir a jogar a sardinha Hoje vai haver o arreal Tanta favor tradicional Vamos fazer um arraial Vamos fazer um arraial Vamos dançar com o vó Tradicional Vamos fazer um arraial Vamos fazer um arraial Vamos dançar com o vó Tradicional Roda, vira, que sai a gira, mas pesa Pesa Para agora que a saia estanque e se enrola na rancar Vá do noturno, hilário e marcha O triste fadalho E com Maria da voz de Maria Marina erguendo o seu arco É pão e vinho sobre a mesa É com certeza casa portuguesa Hoje vai haver o arraial Tanta favor tradicional Vamos fazer um arraial Vamos fazer um arraial Vamos dançar com o vó Tradicional Vamos fazer um arraial Vamos fazer um arraial Vamos dançar com o vó Tradicional Tradicional Roda, vira, que sai a gira, mas pesa, pesa 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 Roda, vira, que sai a gira, mas pesa, pesa Pesa Para agora que sai estanque e se enrola na rancar Regue a portuguesa com certeza 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 É com certeza É com certeza É um reggae à portuguesa, não é? É ou não é? É um reggae à portuguesa, não é? É um reggae à cultura, mas na educação não se descura, não. Se queres respeito, respeito e irmão, a atitude é como um espelho, devolve o teu preceito. Respeito, respeito e irmão, a atitude é como um espelho, a atitude é como um espelho. Tem segurança e rejeição, diz-me lá se tens moral, diz-me quais os teus valores. Criticar, perder, roubar, não fará de ti ser superior. Respeito, respeito na vida. Levante os braços. Respeito, respeito na vida. É isso. Respeito, respeito na vida. Respeito. Respeito, respeito na vida. 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 Mas olhas como quem, quem não vê As páginas dos jornais, apenas lhes as sociais Os ouvidos amestrados, só com músicas a rádio Yeah, yeah Há que tu indifíduas de conquistar a tua frente A feitura oferecida, deixa a mente emocionada Há que tu indifíduas de conquistar a tua frente A feitura oferecida, nunca chega, nunca fica Entre tanto sabes tanto, entre tanto sabes tanto Quanto te deixam saber, quanto te deixam saber Depois há prova o que te dizem, depois há prova o que te dizem Tu não tentas, tu não tentas perceber Não, não, não Não, não, não Tu não tentas perceber Esta balança mal medida, que não tem que parar a vida Os extremos que vivemos, nem o tempo nem o vemos Todos temos a moral, revatamos este mal Todos temos o dever, dever viver e vai viver Quanto indifíduas de conquistar a tua frente A feitura oferecida, deixa a mente emocionada Quanto indifíduas de conquistar a tua frente A feitura oferecida, nunca chega, nunca fica Entre tanto sabes tanto, entre tanto sabes tanto Quanto te deixam saber, quanto te deixam saber Depois há prova o que te dizem, depois há prova o que te dizem Tu não tentas, tu não tentas perceber Entre tanto sabes tanto, entre tanto sabes tanto Quanto te deixam saber, quanto te deixam saber Depois há prova o que te dizem, depois há prova o que te dizem Tu não tentas, tu não tentas perceber Não, não, não Su, tu, tu Não, não, não Não tem desprezível Ei! 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 Boa noite ouvida!